No quadro Campo e Empreendedor, o analista do SEBRAE fala sobre o AgroNordeste. Em Alagoas, o programa incentivou várias atividades, inclusive a apicultura. Campo e Empreendedor. Oferecimento SEBRAE Alagoas. Em fase de encerramento, o programa AgroNordeste ajudou a desenvolver várias cadeias produtivas de Alagoas. Durante 40 meses, nós trabalhamos e desenvolvemos as atividades vinculadas aos segmentos de apicultura, apicultura, caprino de leite, apicultura e fruticultura. A analista do SEBRAE explica como foram desenvolvidas a produção e a gestão da apicultura nas ações do AgroNordeste. A apicultura é uma atividade com força muito forte na região seminária do nosso estado, onde ela tem um meio diferenciado. Todos os produtores de agricultura familiar que estão contemplados nessa região tiveram a oportunidade de se capacitar, tanto na parte de oficinas, palestras, missões, como consultorias técnicas, desenvolvendo a gestão do seu negócio. Os manejos, a questão de sustentabilidade, a questão ambiental e a questão do associativismo e cooperativismo, buscando fortalecer os ambientes coletivos do empreendedorismo local desta região. Nós, aqui do SEBRAE, trabalhamos com vários apicultores que desenvolvem não só a questão de um mel de plantas da categoria diferenciada, mas também a questão de cera, a elaboração de cera, eles produzem a própria cera, eles também produzem as caixas, eles também já estão produzindo a roupa, que é um instrumento de API para ir para o campo, e toda essa produção deste mel, eles entregam nas cooperativas e as cooperativas que fazem essa comercialização.